Seja bem-vindo, sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre medidas de controle para o ruído. O que dá para fazer para a gente diminuir o ruído, o ambiente, o local de trabalho? Lógico, aqui vão ser alguns pontos que você vai falar, dá para fazer isso, eu não lembrava, para lhe auxiliar. Então, o primeiro, antes das medidas especificamente, mais específicas, é identificar as fontes de ruído. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. O que está gerando ruído? Parece meio óbvio, mas às vezes não é tanto. Imagina o seguinte, imagina que você tem lá umas áreas com bico de ar comprimido e tem a mangueira que está levando. E tem um vazamento aqui e um vazamento lá. Esses detalhezinhos, às vezes, estão fazendo com que o ruído fique mais elevado e às vezes a gente não identificou. Então, a gente vai catar primeiro aonde que eu tenho ruído aqui para depois poder tratar. O segundo ponto, que eu acho importante também, é pensar no PCA, no Programa de Conservação de Tiro. Que, além dos exames audiométricos e tudo mais, vai ter a avaliação, quantitativa e qualitativa, dependendo do caso. E vão ter os treinamentos também, que vão ajudar bastante para orientar os trabalhadores. Agora, de forma mais específica, o que eu posso fazer? Avaliar a possibilidade de substituir equipamentos ou maquinários antigos por modelos mais modernos, que, em geral, são mais silenciosos. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho tal equipamento, tal equipamento. Aquele equipamento ali é horrível. Eu sei que isso, na prática, não é tão simples assim, mas a gente vai tentar identificar aqueles equipamentos críticos. Será que é possível trocar? Utilizar revestimento acústico. Eu até tenho um vídeo sobre isso aqui. Mas, imagina o seguinte, quando eu gero um ruído, o que vai acontecer? Esse ruído, ele vai rebatendo, ele vai reverberando aqui. Agora, se eu faço um revestimento acústico, nas paredes, no teto, num material mais macio, esponjoso, fibroso, o que vai acontecer? Na hora que esse ruído chegar lá, ele não vai rebater com tanta tecidade, ele vai amortecer e vai dissipar essa energia. Então, o uso desse revestimento, só que um detalhe importante, não é só chegar lá, eu compro uma esponja e coloco. Eu tenho que ver qual é esse ruído ambiente, tem que ter todo o estudo, para saber qual é o material mais adequado. O que mais? Implementar barreiras acústicas. Então, imagina que eu tenho uma máquina, e essa máquina está no meio do processo e ela gera bastante ruído. Então, se eu colocar lá uma cortina, umas paredes com material acústico, essas barreiras vão fazer... Lógico, ali dentro continua tendo um barulho mais intenso, mas é mais localizado. O pessoal do entorno não precisa levar essa porrada de ruído também. Reduzir o tempo de exposição, o ruído por meio de rodízio dos trabalhadores. Para pegar esse mesmo exemplo, esse trabalhador que está lá, nessa área, de maior intensidade de ruído. Ele vai trabalhar tanto tempo lá, e eu posso tentar rodar ele, não é que ele não vá fazer nada. Eu rodo ele com outro trabalhador, que está no ambiente mais silencioso, ou menos barulhento, e aí eu tenho uma diminuição da dose de ruído desse trabalhador. É uma forma também de eu tentar. Manutenção preventiva em equipamentos e maquinários. Esse aqui é bem importante. Às vezes a máquina... Basta a manutenção. Motor não é para fazer tanto barulho. Máquina não é para fazer tanto barulho. Uma coisa bem simples que eu lembrei agora. Quando eu trabalhava numa empresa, eu lembro que tinha uma máquina, que ela estava com... Tinha uma placa metálica, né? E ela tinha um parafuso aqui, desse aqui, que está solto, tá? Digamos que esse parafuso está solto. E essa máquina vibrava e fazia... Sobe esse... Não ter esse parafuso aqui aumentava, era uma chapa metálica, né? Aumentava o ruído naquele ambiente. Então, a manutenção era colocar um parafuso. A colocação de um parafuso reduziu. Às vezes são coisas simples. Às vezes são coisas mais elaboradas, mas às vezes um detalhe já diminuiu o ruído. Realizar avaliações periódicas no ambiente de trabalho, para avaliar eficácia daquilo que está fazendo. Então, ok, você está fazendo essas medidas de controle, mas será que está dando certo? Então, a gente precisa fazer um monitoramento, né? Eu preciso ficar acompanhando para ver se aquilo que eu implantei realmente deu certo. reduzir a potência ou velocidade de equipamentos que emitem ruído excessivo. Vou dar um outro exemplo. Um ar comprimido. Também trabalhei numa empresa que tinha bico de ar comprimido, né? E, às vezes, no processo, geralmente esse bico de ar comprimido é para limpeza, para alguma coisa assim, né? Então, imagina que eu estou fazendo a limpeza de uma peça. Talvez, se eu diminuir a potência, ou seja, será que precisa de toda essa pressão? Uma diminuiu um pouquinho. Aí eu diminui lá, meio bar de pressão. Olha, não prejudicou a qualidade do produto. Aí diminuiu mais um pouquinho. E, conforme vai se diminuindo essa pressão, diminuiu o ruído também, tá? Ou a velocidade de uma máquina. Então, eu vou avaliar se é possível reduzir a potência ou a velocidade sem ter, lógico, impacto para a produção, para o nosso produto. Isolar ou afastar pós-trabalho das áreas com maior nível de ruído. Isso também nem sempre é possível na prática, mas é uma ideia. Então, tem uma máquina barulhenta. Se for possível tirar ela do ambiente de trabalho, às vezes, é. Mas, em geral, não vai ser possível. Então, ou afasto ela, ou afasto o trabalhador. Não vai ser todas as empresas, será possível, mas, bora ver. Quando dá, a gente vai tentar fazer. Utilizar sinais sonoros alternativos. Isso aqui é interessante também. Muitas máquinas, elas têm lá um sonoro para verificar. Olha, está dando erro na marca. É hora de trocar setup. Sei lá. Ela tem lá um aviso sonoro. Pode, talvez, seja interessante trocar esse aviso sonoro por uma coisa visual, um giroflex, alguma coisa de iluminação que vai alertar o trabalhador, mas vai diminuir o ruído do ambiente. Talvez seja possível. Bora avaliar. Avaliação de novos projetos, instalações, incluindo o setor de segurança de trabalho. Vai ter uma nova linha de produção, por exemplo. E essa linha de produção, vai ter muitas máquinas e tudo mais. E não seria interessante que a segurança de trabalho tivesse envolvida para verificar, solicitar previamente os manuais da máquina. Olha, essa máquina que vocês vão comprar aqui é a máquina mais barulhenta do que os equipamentos que a gente tem atualmente. Não tem outro modelo para a gente tentar verificar a possibilidade de reduzir esse ruído que vai entrar na nossa empresa. Então, a parte de projeto é interessante também. Outro ponto, identificar fontes de vibração. Então, toda vez que eu tenho vibração, lembra do exemplo que eu dei lá da placa metálica? Vibração vai poder gerar também ruído. Então, tem alguma coisa que gere vibração que eu posso dar uma amortecida para que não gere, e aí, consequentemente, não gere o ruído também? Estabelecer pausas. Isso aqui é bem complicado na prática também, mas vamos ver. Eu tenho aqui um trabalhador que fica exposto oito horas em uma atividade de ruído, e talvez seja possível tirar esse trabalhador para ele fazer outras atividades. Ele fazer, não seriamente... Ele parar, né? Seria interessante ele ir para um ambiente para parar mesmo. Porque aí tem a questão de descanso físico, da ergonomia, e teria descansar corticamente. Mas pode ser que ele faça uma pausa ativa, ou seja, ele vai para um ambiente fazer outra coisa que não seja tão barulhenta. Então, a gente vai avaliar a possibilidade. Em paralelo a isso, o que eu tenho que fazer? Realizar avaliações de saúde dos trabalhadores. Tem lá o pessoal do setor de saúde, médico, enfermeiro, técnico, enfermagem. Então, o médico, principalmente, vai fazer as avaliações audiométricas, a gente vai verificar se está tudo ok ou não, independente dos nossos controles. Mas não só a questão da consequência por vida, né? Então, o ruído tem uma questão de estresse, problema cardiovascular, pressão, e tem que avaliar o todo. Mas, lembrar que isso é um detalhe lá do setor de saúde. São ações do setor de saúde. Essa é a campanha de conscientização. Então, eu tenho que orientar os trabalhadores. E lembrar também que o ruído vai somar aquele ruído do trabalho com o ruído recebido em casa. Então, se você tem todo um controle interno, mas chega em casa, o cara escuta lá no último volume, coisa e tal, isso aí vai somar, e a dose final vai fazer prejuízo para o ruído desse trabalhador também. Então, fazer esse tipo de conscientização. Implementar dentro do possível, sempre vou falar isso, programas de trabalho em teletrabalho, home office. Depois da pandemia, as pessoas aprenderam a trabalhar assim, e às vezes é possível. Então, aquele trabalhador às vezes está exposto sem necessidade, em função do tipo de atividade dele, dá para ele trabalhar fora. Então, vamos ver se é possível. Tem outras consequências, além do ruído para isso, do home office, mas vamos analisar. Mais um ponto bem específico, tem vídeo aqui também. Identificar produtos ototóxicos. Talvez a perda auditiva não seja em função apenas do ruído interno, mas tem produtos na empresa que podem gerar perda auditiva, produtos químicos que estão na empresa que podem gerar. Então, vamos estudar 400 produtos, se eu tenho em uma empresa, e tentar minimizar o uso desses produtos. E o último passo, você já sabe, seria o quê? EPI. Se não tivesse jeito, depois de tudo que a gente fez aqui, e talvez só para complementar, aí sim, seria o abafador e o protetor e o colar. Mas, na maioria das empresas, nem se pensa nessas outras alternativas, e vai direto lá para o EPI, que deveria ser a última opção. Como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro, e eu vou indicar o livro de um livro que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, que é Ruído, Fundamentos e Controles do Samy Gerges. É a Bíblia na área de ruído aqui no Brasil. Então, ela é excelentíssima, ele está na segunda edição. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilhe, e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só colocar nos comentários ou mandar e-mail para sobralj.com Um abraço e até o próximo programa.